Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz, já tive donzé e até meretriz Bom dia Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, aqui é o jornalista Walter Brito Apresentador do programa Respeita Januário Como todos sabem, o nosso programa tem um compromisso de forma inconteste na defesa da terceira idade O assunto de hoje refere-se ao aquariano de 82 anos chamado Martinho da Vila A minha querida mãe, falecida em 2018, também era uma aquariana, a dona Dejanira Dizem que os aquarianos estão 100 anos à frente de seu tempo O Martinho da Vila é uma personalidade importante do Rio de Janeiro e de nosso país Eu tive a oportunidade de entrevistar por diversas vezes, tanto em Brasília, uma das vezes no Hotel Nacional E aqui no Rio, quando eu trabalhava na minha juventude plena, na tribuna da imprensa Martinho da Vila é uma pessoa carismática, um homem de bem com a vida Ele pertence à Academia de Letras O que orgulha, sobremaneira, o mundo cultural e a afrodescendência nacional Martinho da Vila começou o seu sucesso em 1967 No festival da Record, quando ele entrou a bela música Menina Eis que, no ano seguinte, no mesmo festival da Record, ele cantou a música Casa de Bamba Que foi um sucesso tremendo E em 1969, Martinho da Vila lançou o seu álbum intitulado Martinho da Vila Incluiu Casa de Bamba, quem é do mar não enjoa e pra que dinheiro E aí, Martinho fez diversos sucessos Lá na Vila Isabel, onde ele é compositor até hoje Sempre participou dos grandes eventos Um dos momentos importantes e marcantes foi quando ele criou Que zumba Além de que zumba, muitas outras Vale ressaltar ainda que Martinho recebeu o título de cidadão carioca Diversos títulos foram recebidos juntamente com este E ele foi homenageado no Brasil e no mundo Pela importância do Martinho da Vila Como ser humano, como homem de cultura Como sambista de proa Como um homem gigante da música brasileira Eu lembro-me quando faleceu o grande hotel Nosso amigo comum No dia 26 de novembro de 1993 Eu como dirigente da Fundação Palmares E a pedido do Presidente da República, Itamar Franco Organizei o velório no Palácio Gustavo Capanema, no Rio O sepultamento em Uberlândia E no velório do Palácio Gustavo Capanema Lembro-me que Martinho da Vila foi um dos primeiros a chegar Passou o dia inteiro recepcionando colegas do meio artístico Personalidades como o Léo Léo Brizola, governador Oscar Niemeyer, Virginia Lange, entre outros O Martinho agiu naquele dia que eu observei bem Como se fosse o irmão de sangue do protagonista de Macunaíma Eu percebi que Martinho é uma pessoa Além de simples, carismáticas Uma pessoa do bem Agora, nesse momento de Covid-19 Em que o prefeito Marcelo Crivella Promete abrir o comércio Ainda assim, acho que é fundamental que as pessoas continuem em casa Eu, Martinho da Vila, como líder da terceira idade No nosso Rio de Janeiro, no Brasil Eu gostaria de sugerir Martinho, grave o vídeo Faça um apelo público Pedindo aos maiores de 17 anos Que continuem em casa Pois a Covid-19 não é brincadeira Ela está matando Sem dó e sem piedade Bom dia, Rio de Janeiro Aplausos 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 Nasce lá na vila, nem sequer vacila, ao abraçar o samba, que faz dançar os galhos do arforelo, e faz a lua nascer mais cedo. Lá, em Vila Isabel, quem é bacharel, não tem medo de pamba, são Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila, Isabel da Samba. A Vila tem um feitiço sem farola, sem velho, sem ninguém, que nos faz bem. Tenho o que dizer, modéstia a parte, meus senhores. Eu sou o da Vila, Vila Isabel, Vila de Noel, Vila da Casa de Bamba, Vila do Samba. A Vila, não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Vila, 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 Vila. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevidas. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, pode ser famoso, mas...